Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês nada mais nada menos do que Microsoft Sudoku Jurássicos, sim cara, esse mega jogão de raciocínio. Eu vou escolher aqui o tabuleiro muito fácil, por que eu vou escolher esse tabuleiro muito fácil? Porque eu vou ensinar quem não sabe a jogar Sudoku e vocês vão ver que ele é um jogo muito legal, simples e que exige bastante raciocínio lógico galera e não tem nada melhor do que treinar o raciocínio lógico do que com números. Bom, a tela do jogo é muito simples, eu tenho aqui no meu canto esquerdo várias opções como descobrir se tem blocos duplicados, exibir blocos que eu coloquei errado, exibir guias, bloco de dicas, o menu do jogo, a opção de apagar caso eu tenha colocado algum número errado e as anotações que eu posso vir a fazer. Mas o que interessa realmente para a gente é essa área aqui onde tem vários números e espaços em branco. Bom, como que consiste o jogo? Ele consiste no seguinte pessoal, eu tenho que completar todo o meu tabuleiro sem repetir nenhum número na horizontal, na vertical e no conjunto de 9 quadrados. Eu vou explicar para vocês para ficar mais fácil, bom, vocês podem ver que aqui nós temos 9 quadrados, isso aqui é um conjunto, vocês podem ver que ele está até separado aqui, mais escuro, então eu tenho um conjunto aqui, um conjunto aqui, um conjunto aqui e assim por diante. Eu tenho 9 conjuntos, na verdade, e dentro desses conjuntos eu tenho 9 possibilidades, 9 números, os números não podem se repetir aqui dentro, então eu sei que aqui dentro desse conjunto, como eu já tenho o número 1, eu não vou colocar o número 1 aqui, nem aqui, porque eu não posso repetir os números, então eu tenho que descobrir que número está faltando. Como é que eu faço para descobrir o número que está faltando? É muito simples, basta eu contar, 1, 2, 3, 4, opa, eu não tenho o número 5, beleza, ou ele vai aqui, ou ele vai aqui, o número 5. Depois eu tenho também 6 e cadê o 7? Opa, está faltando o número 5 e 7, é os números que nós temos que descobrir, só que eu preciso saber onde vai o 5 e onde vai o 7, eu não sei onde vai cada um deles, então eu vou dar algumas dicas para vocês, para a gente saber aonde vai o número 5 e aonde vai o número 7 aqui dentro desse conjunto. Primeiramente eu vou começar com esse espaço em branco, que número que eu vou colocar aqui? Bom, eu vou olhar o seguinte, eu não posso repetir os números na horizontal, eu já sei disso, os números vão ter que ir de 1 a 9 sem repetir na horizontal, e de 1 a 9 sem repetir na vertical, então eu sei que vai ter todos os números aqui sem repetir e todos os números aqui sem repetir. Dentro desse conjunto está faltando o número 5 e o número 7, eu não posso repetir ele, certo? Bom, eu falto o número 5 e 7, eu posso colocar o número 5 aqui? Deixa eu ver se eu vou repetir na horizontal, não vou repetir ele, apesar de estar faltando duas casas, 3 na verdade com essa daqui, bom, pelos números que tem aqui eu não repito o número 5, deixa eu olhar na vertical, também não repito o número 5, então aqui tem grande possibilidade de ser o número 5. E se eu colocar o número 7, eu vou repetir? Deixa eu olhar no vertical, opa, olhando na vertical eu repetiria o número 7, então eu já sei que aqui eu não posso colocar o número 7. Se eu olhar na vertical, eu também posso ver que eu também vou repetir o número 7, na minha vertical. Então aqui, provavelmente e com certeza vai o número 5. Qual o número que sobra? Por eliminação, como eu não posso repetir dentro desse conjunto, me sobra o número 7. Ó, fechei um conjunto de 1 a 9, sem repetir nenhum número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fechei esse conjunto. Tranquilo? Estão conseguindo entender? Beleza! Agora, nós vamos para esse conjunto aqui de baixo, jurásticos, vamos ver, vamos analisar primeiro esse conjunto. Quais são os números que estão faltando nesse conjunto? Lembrando que eles são esses 9 quadradinhos, o meu conjunto. Falta o número 1, que eu não sei onde é que vai, e falta o número 3, que eu também não sei onde ele vai. Mas agora eu vou começar a analisar. Aqui, eu posso colocar o número 1, deixa eu ver se ele vai repetir aqui na horizontal. Não vai repetir. Posso colocar o número 1 na vertical? Deixa eu ver se ele vai repetir. Não vai repetir. Então aqui tem grandes possibilidades de ser o número 1, certo? E se fosse o número 3, eu posso colocar? Vamos ver se ele vai repetir. Na horizontal ele não vai repetir. E na vertical, será que ele vai repetir? Opa! Ele vai repetir. Então eu não posso repetir os números na vertical também. Então por eliminação vai ser o número 1. Bom, dentro desse conjunto, qual é o número que restou? Número 3. Beleza? Já fechamos um conjunto sem repetir nenhum número. Vamos fechar mais conjuntos então, para ver se fica mais fácil, se esclarece mais a dúvida de vocês. Vamos pegar, por exemplo, essa linha horizontal. Não vou fechar o conjunto agora, vou fechar a linha. Vamos ver se a gente consegue fechar essa linha aqui. Lembrando que eu tenho que ir de 1 a 9 na horizontal, sem repetir os números também. Eu sei que nessa linha eu tenho o número 1, 2, 3, 4. Está faltando o número 5, 6, 7. E está faltando o número 8. Então aqui vai ser 5 ou 8. E aqui vai ser 5 ou 8. Beleza? Primeira coisa que eu vou analisar. Vamos pegar esse quadradinho aqui. Eu posso colocar o 5 na horizontal? Posso, não repete, certo? Posso colocar o 5 na vertical? Deixa eu olhar. Posso também, ele não repete. Então o que eu vou fazer? Colocar o 5? Não, eu tenho que olhar uma coisa. Eu tenho que olhar também o conjunto. Como que eu vou olhar o conjunto? São esses 9 quadradinhos. Dentro desse conjunto já tem o número 5? Já, eu já tenho o número 5 aqui. Então o que eu vou fazer é não colocar o número 5, correto? Então eu sei que aqui, dentro desse quadradinho, eu tenho que colocar o número 8. Percebam que eu não repeti. 1, 2, 3, 4. Obviamente aqui vai ser o 5. Ó, eu completei toda essa linha sem repetir nenhum número. Percebam que eu tenho que olhar também o conjunto. Se eu não soubesse essa dica do conjunto, eu tinha colocado o 5 aqui e tinha colocado errado. Porque eu ia repetir o número aqui dentro. E eu não posso fazer isso. Beleza, jurássicos? É facinho, cara. É facinho. Até eu aprendi jurássicos. Imagina se vocês não vão aprender. Seguinte, eu quero saber que números que eu vou colocar dentro desse conjunto. Bom, eu posso olhar o seguinte. Eu tenho o número 3, tenho 4, tenho 8. Então está faltando bastante números, né, jurássicos? Bom, vamos analisar o seguinte. Vamos pegar uma abordagem diferente. Eu não estou me preocupando com o tempo, tá, jurássicos? O tempo aqui é a última coisa que eu estou olhando. Estou me preocupando em ensinar vocês a jogar Sudoku. Eu quero saber onde é que eu vou colocar um número. Vejam que tem bastante espaço sobrando aqui. Mas eu posso fazer uma coisa chamada eliminação. Digamos, que número que iria aqui? Eu não sei. Falta bastante coisa, na verdade, né? Mas eu posso eliminar alguns números. Eu sei que aqui dentro desse quadradinho, neste conjunto, eu não posso colocar o número 7. Por que eu não posso fazer isso? Porque se eu olhar na horizontal, ó, eu já tenho o número 7. E na vertical, eu também já tenho o número 7. Aqui eu também não posso colocar o número 7, por quê? Na horizontal, eu já tenho o número 7. E na vertical também. Aqui, eu posso colocar o número 7? Não posso, porque na vertical, eu já tenho o número 7. Apesar de não ter na horizontal. Mas eu não posso repetir o número na vertical, nem na horizontal. Aqui pode ter o número 7? Também não. Na minha coluna, no vertical, eu já tenho o número 7. Posso colocar o número 7 aqui? Aqui, opa, no horizontal, eu não tenho o número 7. E no vertical, também não. Então, tem grandes possibilidades. Aqui, eu posso colocar o número 7? Não, porque no meu vertical já tem um 7. Então, a única possibilidade que eu posso colocar o 7 é nesse quadradinho aqui de baixo. Porque ele não vai repetir em mais nenhum lugar. Vocês perceberam uma coisa? Se eu olhar todo esse conjunto aqui do meio, eu tenho o número 7 aqui, eu tenho o número 7 aqui, e eu tenho o número 7 aqui. Então, eu já sei que esses 3 aqui, não vão ter mais 7 dentro desse conjunto aqui do meio. Vamos tentar fazer mais uma eliminação. Quer ver? Eu quero saber que número que está faltando. Eu vou pegar aqui o número 2, por exemplo. Onde que eu vou colocar o número 2? Posso colocar o número 2 nesses dois quadradinhos? Não, né? Por quê? Porque aqui eu já tenho o número 2 no meu horizontal. Então, eu sei que nesses dois quadrados, não vão o número 2. Posso colocar o número 2 nesses dois quadrados aqui? Também não, porque se eu olhar na horizontal, eu já tenho o número 2. A única opção que me resta é o número 2 aqui, porque se vocês perceberem, ele não repete nem na horizontal e nem na vertical. Então, eu descobri onde vai o meu número 2. Então, a gente vai descobrindo onde a gente vai colocar os números, só por eliminação. Bom, vamos descobrir, então, agora que número que falta aqui e aqui. Que número que falta? Eu tenho 1, eu tenho 2, não tenho 3, tenho 4 e não tenho 5. Então, falta o 3 e o 5 para mim colocar ou aqui ou aqui. Aqui, eu posso colocar o número 3? Deixa eu olhar. Posso, posso colocar o número 3. E na vertical, eu posso colocar o número 3? Também posso. Então, tem grande possibilidade de ser o número 3 nesse quadradinho. E nesse quadradinho aqui, eu posso colocar o número 3? Posso na horizontal e posso na vertical, certo? Bom, está faltando nessa linha o número 3 e o número 5. Então, eu vou pensar, eu não posso repetir o número 5. Como aqui no meu horizontal, eu já tenho o número 5, nesse quadrado, eu não posso colocar o 5. Que número que me resta? Me resta o número 3, porque o 5 eu vou ter que colocar nesse outro, para não repetir. Então, eu fui do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sem repetir nenhum número. Bom, esse último conjunto que nos resta aqui, que número que está faltando nesse conjunto? Fácil, né, Jurássicos? É só a gente contar. Falta o número 1 nesse espaço em branco. Ó, completei mais um conjunto sem repetir nenhum número. E agora, daqui para frente, vai se tornar cada vez mais fácil o jogo, porque a gente já vai descobrindo, só basta a gente contar praticamente os números que a gente já sabe o que está faltando. Vou pegar essa linha vertical. Que número que está faltando nessa linha vertical? Eu tenho o número 1, 2, falto 3, correto? Então, falta eu colocar apenas o número 3. Fechei mais uma coluna na vertical. Bom, aqui eu preciso do número 2 nesse conjunto e do número 9. 2 e 9. Vamos analisar, então. Eu quero colocar aqui, ou vai o 2 ou vai o 9. Bom, no meu vertical vai ter 2? Não tem 2, ele pode ser aqui. No meu horizontal já tenho 2? Já tenho 2 aqui embaixo, ó. Então, eu não posso colocar o 2 aqui. Vai ter que ser o 9. Posso colocar o 2 aqui? É o que me resta, então é o que eu vou colocar. Fiz mais um conjunto sem repetir nenhum número. Essa linha aqui agora, na horizontal, qual é o número que está faltando? Número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechei mais uma linha sem repetir nenhum número. A essência do sudoku é basicamente o cubo mágico, galera. Sim, porque você vai montando o cubo mágico, ele também vai se moldando sozinho. E cada vez ele vai ficando mais fácil de você achar a resposta. Temos mais um conjunto. Que números que estão faltando aqui? Falta o número... 3 e o número 9 novamente. Não é? 3 e 9. Aqui, eu posso colocar o número 3. Vamos ver se ele vai repetir. Na horizontal, não repete. E na vertical, também não repete o número 3. Beleza? Tem grande possibilidade de ser o número 3. E o número 9, eu posso botar aqui. Na horizontal, não repete. Mas na vertical, repete o número 9. Então, eu sei que nesse quadrado, não vai ter que ser o 9. Vai ser o 3. E para esse conjunto aqui, só resta o número 9. Fechei mais um conjunto, sem repetir nada. Bom, vamos continuar, então. Eu quero saber que número que vai aqui e que número que vai aqui. Tem duas possibilidades. Então, eu vou contar aqui na vertical os números que estão faltando. Eu tenho o número 1, 2, 3, 4, falta o 5 e falta o 6. Eu tenho que descobrir aonde eu vou colocar 5 e aonde eu vou colocar o 6. Aqui, nesse quadrado aqui de baixo, dá para mim colocar o número 5? Deixa eu olhar na vertical. Opa, não dá. O 5 está do lado. Então, qual é o número que eu vou ter que colocar aqui? O 6. E aqui vai o número 5. Fechei mais uma coluna na vertical, de 1 a 9, sem repetir nenhum número. Bom, eu tenho dois quadradinhos sobrando nesse conjunto do meio. Que números que estão faltando nesse conjunto do meio? Eu tenho o número 1, 2, falta o número 3 e falta o número 6. O 3 e o 6. Qual é o número que eu vou colocar nesse quadrado que já está selecionado? Eu vou colocar o número 3. Por que eu vou colocar o número 3 aqui? Porque se eu olhar na vertical, não tem nenhum número 3. E na horizontal, também não. Então, se eu colocar o número 3 aqui, dá certo? Na horizontal, eu não tenho o número 3, mas na vertical, eu já tenho o número 3. Então, eu sei que nesse quadrado, não vai poder ser o número 3. Ele vai ter que ser aqui. E por eliminação, eu vou colocar o número 6 aqui. Beleza? Mais um conjunto completo. Bom, eu tenho esse número que está faltando aqui nessa linha, nessa coluna vertical. Eu vou do 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta o número 7. Eu descobri só contando, porque é o número que falta. Nesse conjunto, falta que números? 1, 2, eu tenho. Falta o 3 e falta o 6. Então, está faltando o 3 e o 6. Que número que vai aqui? Vai o número 3. E aqui vai o número 6. Fechei mais um conjunto, sem repetir nenhum número. Agora, eu quero descobrir que número que vai aqui. Qual é o número que vai aqui? É só eu contar na horizontal. Está faltando o número 1. Beleza, fiz o número 1. Que número que vai aqui, jurássicos? Quais são os dois números que estão faltando nesse conjunto? Está faltando o número 5 e o número 9. Que número que vai aqui? O número 5. E aqui, o número 9. Fechei mais um conjunto. Sobrou só um conjunto, jurássicos. Esse conjunto, a gente tem que descobrir que número que a gente vai colocar. Bom, eu vou pensar o seguinte, jurássicos. Preciso colocar um número aqui e preciso colocar um número aqui. Eu vou pensar aqui na vertical agora, tá, jurássicos? Que números que eu posso colocar aqui? Bem, essa é a grande questão da humanidade. Bom, eu vou ter que ir por eliminação. Eu sei que aqui... Vou pegar esse quadradinho aqui do começo, então. Eu não posso colocar o número 1, porque eu repito ele na horizontal. Eu não posso colocar o número 3, porque eu repito ele na horizontal e na vertical. Assim como o 1, eu também repito na horizontal e na vertical. Posso colocar o número 2? Não, porque eu repito ele na horizontal. Posso colocar o número 4? Não, porque eu repito ele na vertical. Posso colocar o número 5? Não, porque eu repito ele na horizontal. Posso colocar o número 6? Não, porque eu repito ele na vertical. Posso colocar o número 7? Não, porque eu já tenho um 7 dentro desse conjunto. Então, não pode ser o número 7. Posso colocar o número 8? Não, porque eu repito ele na vertical e na horizontal. Posso colocar o número 9? Posso. Se vocês perceberem, o número 9 não vai repetir, nem na horizontal e nem na vertical Então, aqui vai ter que ir quem? O meu número 9 Só descobri isso por eliminação Que número que vai aqui embaixo? É só eu contar 1, falta quem? 2 E fecha o 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 9 Fácil, né? Que número que eu vou colocar aqui agora, jurásticos? Posso colocar o número 1? Não, porque eu vou repetir ele na horizontal Número 2? Também não, vou repetir na horizontal e na vertical Número 3? Também repito na horizontal e na vertical Número 4? Eu repito ele na horizontal Número 5? Eu posso colocar Porque o número 5 eu não repito nem na horizontal e nem na vertical Número 6? Eu posso colocar? Não, porque eu repito na horizontal e na vertical O 7? Também não O 8? Posso colocar? Também não, porque eu repito ele na vertical E o 9? Também não, porque eu repito ele na horizontal e na vertical Que número que nos resta? É o número 5 Beleza Aqui, basta eu contar 1 na vertical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Falta o 8 Beleza, jurássicos Tá ficando cada vez mais fácil, né? E eu tô perdendo a voz, não sei se vocês estão percebendo Já tô 21 minutos falando, jurássicos Minha nossa, cara Vamos pegar esse quadradinho aqui do canto Que número que eu vou colocar aqui, jurássicos? Vou deixar vocês pensando um pouquinho Pensaram? Beleza Eu vou colocar o número 4 Será que vocês acertaram? Bota aí nos comentários se vocês acertaram esse número E o número que vai aqui? Que número que vai? É o número 1 Que é só eu contar quantos faltam Agora sobrou somente 2 números pra gente acertar jurássicos Vocês podem ver que eles estão até aqui embaixo, ó Só esses 2 números que restam, estão vendo? O 3 e o 6 Qual o número que vai aqui? É o número 3 E o número que me resta é o número 6 Beleza, jurássicos Conseguimos completar todo um tabuleiro de Sudoku Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou do vídeo, aquele joinha favorito faz toda a diferença E ajuda bastante E até o nosso próximo vídeo Valeu, jurássicos Até mais!